Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, véspera de feriado, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão, vamos falar sobre o jogo de domingo, né? Vai ter casa cheia, hein? Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos pra essa partida, então meu amigo, o Maracanã vai ferver pra Vasco e Palmeiras, vamos falar sobre Carabajal, que foi anunciado hoje pelo Vasco e já está apto, tá? Já foi registrado no BID e pode até ser relacionado pra partida contra o Palmeiras. Vamos falar sobre Joshua Under, o dono da 777, que estará no Rio de Janeiro aí pra acompanhar a partida contra o Palmeiras e também pra acompanhar de perto a situação lá do Maracanã, que o Vasco entrou na justiça e o Vasco tá aí brigando, né? Pelo direito de gerir também o estádio do Maracanã. O vídeo vai começar depois da vinheta, antes da vinheta eu tenho um recadinho da Mais Ágil, você que quer adiantar as parcelas do CFGTS, tá precisando daquela graninha extra, procure a Mais Ágil, o link tá aqui na descrição desse vídeo, se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no CFGTS, se você nem sabe, a Mais Ágil te ajuda nessa questão, beleza? Basta clicar no link aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser muito bem atendido lá no WhatsApp da Mais Ágil. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu já tô voltando. Fala meu povo, o vídeo já vai começar, mas antes, olha só, você que tá procurando um site seguro, confiável e com entrega rápida pra comprar os seus produtos oficiais do Vascão, você já encontrou, é a Food Fanatics. Lá na Food Fanatics você tem todos os lançamentos do Gigante da Corina, naquele precinho camarada, e o site sempre tem cupom de desconto ativo. Então, não perca tempo, Food Fanatics, parceira do canal Machino da Gama, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então bora lá, né? Peço pra você deixar o seu like, que é muito importante, peço a sua inscrição também aqui no canal, se você não for inscrito, já somos aí mais de 191 mil vascaínos, estamos buscando os 200 mil, hein? Quando será que a gente consegue bater essa marca importantíssima de 200 mil vascaínos? Conto com a sua ajuda aí se inscrevendo e mandando para os seus amigos. Bom, Maracanã vai ferver, meu amigo, Maracanã vai ficar pequeno pra torcida do Vasco, hoje ainda é quinta-feira, o jogo é só no domingo e mesmo assim, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos pra essa partida. A expectativa é de mais de 60 mil torcedores, né? Porque tem a galera também que sempre deixa pra comprar em cima da hora, etc e tal, então a expectativa é de mais de 60 mil torcedores no Maracanã pra essa partida contra o Palmeiras. Um duelo que o torcedor vascaíno tava com saudade, né, cara? O jogo contra o Palmeiras é sempre uma experiência bacana, porque as torcidas são torcidas amigas, né? Então, quando o jogo é aqui no Rio de Janeiro, a torcida do Palmeiras pode andar ali tranquilamente, né, no meio da torcida do Vasco. Quando o jogo é em São Paulo, a torcida do Vasco também pode andar tranquilamente lá aos arredores do Allianz Parque, sem aquela tensão, sem preocupação. Deveria ser assim contra todos os adversários, né? Mas infelizmente não é. Porém, contra o Palmeiras é sempre esse clima muito bacana, né? Fora do campo ali entre as torcidas e dentro de campo a promessa é de um baita jogo, né? O Palmeiras tem hoje a melhor equipe do Brasil, o melhor treinador do Brasil, apesar que o Abel não vai poder estar à beira do campo, né, por conta da suspensão. Assim como o Barbieri, que também tá suspenso, os dois foram expulsos aí na estreia do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Palmeiras é uma equipe muito forte, não é à toa que vem ganhando tudo aí nos últimos anos e vai ser um baita de um teste, né, pro Vasco essa partida contra o Palmeiras. O Vasco começou muito bem o brasileiro ganhando o Atlético e agora tem esse baita teste também contra a equipe do Palmeiras e como eu disse, né, mais de cinquenta mil ingressos já foram vendidos aí pra essa partida. E bom, o Vasco pode ter uma novidade aí no banco de reservas, né, que é o Carabarral. O Carabarral foi anunciado hoje pelo Gigante da Corina de forma oficial e já está registrado no vídeo da CBF, tá aparecendo aí na sua tela, né? O Carabarral já está registrado, já está tudo ok e ele pode, né, ser relacionado pra essa partida contra o Palmeiras. Se será relacionado a gente não sabe, mas ele é um jogador que já vinha treinando, né, com a equipe do Santos, vinha jogando, não era titular, mas estava sendo relacionado pros jogos do Santos, então a parte física está ok e hoje ele já treinou, né, ele realizou hoje seu primeiro treinamento ali com o elenco do Vasco e existe, né, a expectativa do Carabarral ser relacionado aí pra esse jogo contra o Palmeiras. Inclusive, vou colocar aqui um trechinho, né, do treino do Vasco hoje, onde o Carabarral aparece treinando aí com os companheiros. As imagens são do Joel Silva do lance. Então tá aí, será que Carabarral será relacionado pra essa partida aí contra o Palmeiras? Vamos aguardar. O Carabarral não está garantido nesse jogo não, né, mas Joshua Under, dono da 777, vai marcar presença. Esse sim está garantido. Na informação aqui da UOL é a seguinte, que Joshua Under estará no Rio de Janeiro para acompanhar Vasco e Palmeiras e também para marcar presença e acompanhar os desdobramentos dos rumos da administração do Maracanã, algo que interessa a empresa norte-americana que detém ali a SAF Vascaína. Joshua Under vê a questão do Maracanã como algo prioritário e fez questão de viajar até o Rio de Janeiro pra poder acompanhar de perto, né, essa polêmica que envolve o Vasco, a dupla Fla-Flu e o governo do Rio de Janeiro. A última vez que Joshua Under esteve no Rio de Janeiro foi justamente pra se reunir com o governador do Rio, o Cláudio Castro, sobre o Maracanã. Esse encontro aconteceu em 1º de setembro do ano passado. Olha quanto tempo já passou mais de seis meses e eles continuam postergando essa situação e entregando o Maracanã de mão beijada pro Flamengo. Então o Joshua Under estará aqui pessoalmente pra participar desse processo e tentar de certa forma colocar uma pressão ali em cima do governo do Rio de Janeiro. Vamos aguardar, né, e Joshua Under vai assistir uma partidaça também, que será Vasco e Palmeiras. Com toda certeza aí já vai ver um baita teste, né, do time montado aí pela 777. Bom, e agora a gente escuta aqui Gabriel Peck. Gabriel Peck deu entrevista coletiva hoje no CT Márcio Barbosa e falou coisas interessantes. Vou destacar aqui alguns trechos pra vocês. Primeiro ele fala sobre esse início, né, dele, Gabriel Peck, no campeonato brasileiro. Ele começa o Brasileirão com um gol e uma assistência e até brincou com o fato do Andrei Santos ter tirado, né, o gol dele. O primeiro gol do Vasco no campeonato, que foi o gol do Andrei, a bola parecia que ia entrar, mas o Andrei Santos acabou conferindo ali, marcando o gol. O Gabriel Peck também brincou com essa situação. Confira. É, muito feliz, né, de começar já a temporada assim, brasileiro, né, feliz por ter feito o meu gol, dado uma assistência, agradecer a Deus. É, a gente conversou bastante ali, depois a gente viu diversos lances, né, que tiveram, o gol passou diversas câmeras e algumas câmeras a gente ficou meio em dúvida, eu achei que seria gol, mas foi bom o Andrei ter conferido pra gente não ficar na dúvida de ter saído com a vitória. Mas vai cobrar dele, né? Não, eu já cobrei, ele já me fez o pix da assistência, então tá tudo em casa. Gabriel Peck, que esse ano tem feito alguns gols, né, com a camisa do Vasco, ele também comentou sobre isso, né. Ele disse que botou na cabeça dele que esse seria o ano que ele faria mais gols com a camisa do Vasco e ele tá conseguindo ser goleador. Confira. Ah, sem dúvidas, eu sempre gostei de fazer gol, sempre fui de fazer muito gol na base e graças a Deus esse ano eu tô podendo responder dentro de campo no profissional e eu botei na minha cabeça que esse seria o meu ano, eu tô muito focado nisso e eu fiz uma meta pessoal de ser a minha carreira agora, nesse ano, ser uma das mais goleadoras e graças a Deus eu tô conseguindo bater essa meta. Para finalizar, Gabriel Peck analisou a partida contra o Palmeiras, né, um adversário muito difícil, ele falou sobre esse confronto, inclusive falou ali sobre o jogo ser no Maracanã, né, o que muda do jogo não ser em São Januário e ser realizado no Maracanã. Confira a opinião do Gabriel Peck. Eu acho que Maracanã e São Januário é a casa do Vasco, São Januário, claro, tem aquele aspecto de caldeirão, porque ser tudo ali próximo, mas o Vasco já ganhou grandes títulos no Maracanã, a gente também ano passado jogamos bastante no Maracanã e fizemos grandes jogos, esse ano também no Carioca fizemos bons jogos no Maracanã e a torcida do Vasco, eu costumo falar que ela é incrível, porque não só aqui no Rio, no Maracanã em São Januário, mas em qualquer lugar do Brasil ela sempre lota os estádios, então no Maracanã ele faz nos tornar em casa também, porque já são 40 mil ingressos vendidos e o jogo é só domingo, então a gente fica muito feliz com isso e no Maracanã a gente também se sente em casa e a gente fica muito feliz por ter mandado o jogo no Maracanã também. Então tá aí, vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações das Caínas, até a próxima, fui!